Quero Sentir o Seu Calor Para Matar Meus Desejos Quero Sentir Sua Boca Me Afogar Com Seus Beijos Quero Sentir Suas Mãos Os Meus Cabelos Amassar Quero Sentir O Seu Corpo Sobre Seu Leito Arrolar Vai Explodir Tuas Almas E Tanta Felicidade Que Hoje Se Encontrarão Depois De Tanta Saudade Neste Momento Feliz E Estamos Abraçados Vamos Curtir O Momento Com Nossos Lávios Colados Música Quero Sentir O Seu Calor Para matar meus desejos Quero sentir sua boca Me afogar com seus beijos Quero sentir suas mãos Os meus cabelos amassar Quero sentir o seu corpo Sobre o seu leito a rolar Vai explodir tuas almas De tanta felicidade E hoje se encontrarão Depois de tanta saudade Neste momento feliz E estamos abraçados Vamos curtir o momento Com nossos lábios colados Com nossos lábios colados Con nossos lábios Com nossos lábios colados Com nossos lábios colados